TV Menorá apresenta Janela do Céu Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas Janela do Céu Boa noite irmãos, nós estamos em mais um programa do Janela do Céu Onde você sempre está conferindo as entrevistas com os nossos irmãos Das suas vidas, daquilo que cada um experienciou com Cristo E pôde ver o Senhor Jesus agindo grandemente Trazendo libertações, curas, restaurações Por isso que nós devemos entregar a nossa vida ao nosso Senhor Porque Ele faz coisas impossíveis nos momentos em que nós nem imaginamos O Senhor age e faz coisas maravilhosas Por isso que nós estamos aqui servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo E para nós iniciarmos, eu gostaria de fazer um oralê de uma passagem bíblica No livro de Mateus, no capítulo 17 Que fala quando Deus, Ele disse que nós deveríamos ouvir a Cristo Jesus Jesus estava no monte, orando E no versículo 5 dizia assim Falava Ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia Este é o meu Filho amado, em quem me compraso A Ele eu vi Amém? Então é isso que Deus tem para cada um de nós Deus mostrando que a partir daquele momento Nós deveríamos ouvir somente a Cristo Jesus E que Ele é que nos direcione, nos guia em todos os momentos Então às vezes nós estamos tão preocupados com tantas coisas Mas nós temos que a Ele ouvir, né Ir a Cristo Que o Senhor Jesus vai falar com cada um de nós E hoje nós estamos aqui com a presença do nosso irmão Gilmar Dornelis, de Cachoeira do Sul e o Grande do Sul Que teve uma experiência incrível com Deus De Deus tirar Ele do leito de um hospital Que estava quase, enfim, vindo um momento muito sério, né Da sua vida E nós queremos saber como, para começar Como que foi, como era a tua vida antes de conhecer o Senhor, né Porque todos nós temos aquele momento em que Deus nos resgata Mas como era o Gilmar antes Nós queremos saber de onde que o Senhor te libertou e te livrou, né Em nome de Jesus, tudo bem, irmão? Tudo bem, irmã, tudo bem A minha vida começou com 13 anos Foi onde eu comecei a fumar maconha, com 13 anos Dos 13 foi os 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Até os 25 anos eu fumei maconha O que que te levou a ir para esse caminho? Muita rua, irmã, muita rua A gente não tinha o amor de Cristo, né, irmã? Já desde cedo A gente foi criado assim Pelas ruas quase A gente foi E ali era um momento de refúgio De se sentir bem Fugir da realidade que vivia? É o único jeito que a gente tinha Sexta, sábado e domingo E todos os outros dias da semana eram Daí já comecei a usar a cocaína com 20 anos Também já junto E com 25 anos eu fui preso Isso é uma parte da minha vida Daí eu peguei 3 anos e meio de cadeia com 25 anos Daí saí Faltando um dia De novo Com Com 28 anos Faltando um dia para terminar uma Eu peguei mais outra de 5 anos e meio Tudo por tráfico Como é uma pessoa que vive Nesse meio das drogas Tráfico Como que a pessoa se sente? A gente não tinha descanso Nunca, nunca, nunca Não tinha descanso Sempre viajando de um lado para o outro Foi assim mesmo E uma coisa leva a outra, né? Começa como usuário E depois vai entrando nesse meio Vai entrando no meio E quando eu vi eu já estava Bala Dentro já Totalmente Eu estava Já traficava muito mesmo Na época Tanto é quando me pegaram Me pegaram quase meia tonelada Em 99 já E a partir desse momento Teve momentos que você pensou assim Ah, vou sair disso Quero sair dessa vida Ou você gostava De estar ali no meio Eu gostava de estar Mas daí quando eu Quando eu começava E tinha um tempo Que eu queria sair Daí eu ia na igreja católica Às vezes depois do outro dia Quando eu já passava E Ficava a mesma coisa sempre Mesma coisa Daí foi dos Dos 13 Ao 45 anos Foi sempre assim Eu Daí foi onde Eu tive uma Que eu estava Trabalhava lá no Clube Rio Branco Faz Três anos e Dois meses Você já tinha casado Já tinha filhos Eu já tinha Vitória Antes do Antônio Eu já era casado Já Porque eu tinha Vitória Que ela tem 19 anos agora Eles participando E vendo toda Essa Esse meio A Vitória Eu fui ver ela Só depois de Quatro anos e meio Porque Ela nasceu Ela tinha um Um mês e 17 dias Eu fui para buscar um gás Eu apareci em casa Só depois de cinco anos Nisso é que resultou Ela mesma Ela não fala comigo Hoje ela tem 19 anos já E nessa vida Que você teve Também com certeza Tinha envolvimento Com álcool A vida da noite Tinha álcool Tinha cocaína Tinha maconha Teve o crack Que eu fumei Dezoito anos Que Deus me levou Agora dia 8 de março Fez cinco anos Que eu não fumo crack já E cocaína dia 21 No dia do meu aniversário Foi o dia que eu Baixei o hospital Fez três anos agora E em algum momento Você olhava assim Para Deus E pensava Em Deus Ou alguém Já te evangelizou Já falou de Cristo Naquele tempo Nesse período Que você viveu Já Já tinha falado Bastante vezes Porque eu frequentava Os grupos lá na cadeia Lá dentro E na rua Em 97 Quando a igreja O Senhor Jesus Cristo Que ia na cadeia Lá também Eu frequentava os grupos Que tinha lá Olha só Então É o fruto daquele trabalho Que foi feito Foi até A irmã Inajara Que está lá em Foz do Iguaçu Ela ia lá E a A Claudete Que não vai mais Na nossa igreja Ela Acho que eu conheci A Claudete Lá do Árico Iris Porque ela ia Todo sábado De tarde lá Esses aí Você lembra dos cultos Gostava de participar? Gostava Eu ia em todos Todas igrejas Eu ia Sempre Como é interessante A gente vê Como diz na palavra Que a gente tem que plantar a semente Porque a gente não sabe Quando que ela vai florescer Então O irmão é fruto de um trabalho Que foi feito Há muito tempo atrás Noventa e sete E se agora Deus Essa semente brotou Se brotou Brotou bem Ela A gente não sabe Mas A gente precisa passar Por momentos Assim De se afundar Para a gente perder a esperança Nessa vida Sem Deus Né? Então às vezes Deus permite Vou deixar o Gilmar Ele ir até Onde ele quiser Né? Para depois Puxa aquela linha Deixa o peixe correr Né? Depois que ele fisga Deixa ele correr Aí depois Só dá um puxãozinho E aí A gente fica preso Em Deus Para sempre Né? Eu tive que ir lá No fundo do poço mesmo Para mim Aceitar Jesus Que era só ali Uma bíblia Parava Não dava bola Nada E coisa assim Aquilo Eu fui duas vezes preso Não Não adiantou nada Ele teve que botar lá Em cima de uma cama No hospital Para mim Lá que foi Que eu pedia Me lembra Como se fosse agora Com a minha esposa Que eu disse para ela Vai no Sérgio lá E pede para ele olhar para mim Que ele me conhece E como foi que aconteceu isso? O que houve na tua vida? Esse acidente Enfim Esse episódio que ocorreu Que você foi parar no hospital? Tinha que ter acontecido Eu já Fazia cinco anos Que eu não fumava pedra E eu trabalhava no clube Lá no Rio Branco Que é o clube de rico Daí eu estava Adaptando um torneio de bocha Né irmã? E a A diretora do clube Ela me deu vinte real Para me comer um X Mas só que eu ficava Com todas as chaves do clube Daí tinha o portão Dos fundos Que fica no beco Nos fundos do beco lá Eu peguei a chave E fui lá no beco lá E peguei vinte real Da cocaína Era para me pegar Vinte que eu tinha no bolso Daí eu fui no traficante lá Ele nem cobrou A cocaína de mim Mas só que ele me deu Um remédio Para o cavalo correr E eu cheirei aquilo Foi onde o meu sim parou Ele não quis nem cobrar de mim Ele te vendeu outra coisa Vendeu outra coisa Daí eu fiquei Eu acho que eu caminhei A uns dez metros Já caí no chão E fiquei louco mesmo Aquele dia Todo mundo me agarrando Foi uma luta Você lembra tudo Do que aconteceu Ou em partes Eu me lembro Bastante partes Eu me lembro Só a hora que eu cheguei em casa Que eu Que eu Que eu Que eu não me lembro mais nada Daí Daí a Nilce me deu um banho Também A ela E a Nilce achava Aquele dia Que eu Que não era nada Que eu estivesse me fazendo Porque eu fazia assim Antes Já era Tantas que eu fiz pra ela Tantas que eu fiz Mas tinha que ser daquele jeito Pra Cristo me chamar mesmo Onde eu fui pro hospital Eu fiquei três dias em casa ainda Que aconteceu dia 18 Que era sábado 19, domingo Segunda-feira foi 20 Na terça-feira Era meu aniversário Dia 21 Porque eu tinha Que eu ia fazer uma festa Fiquei três dias em cima da cama Eu emagreci Mais de 15 quilos Em três dias Eu não podia caminhar E aí Foi pro hospital E o que que aconteceu O que que os médicos disseram Daí Eu tava em cima da cama Na hora que chegou Os convidados pra festa Daí uma que não tinha Tinha uma Que a nossa filhada Ela não tinha nem sido Convidada pra vir Ela veio E perguntou pra Nilce Me assim Cadê o Chico Daí a Nilce disse Ele tá ali na cama Ali Daí ela pegou Ela foi lá E disse Não, mas ele Ele tá morrendo Eu não falava mais Daí eles me pegaram no colo Me colocaram dentro do carro Daí dali Eu já não Eu não me lembro Mais de nada Eu só me lembro Da hora que eu cheguei No hospital Com falta de ar Me deu cinco paradas Respiratórias Naquele dia E o doutor Ela falou pra Nilce Que tinha uma Uma química no meu sangue Que eles não conseguiam Só por uma Descarga de consciência Eles iam esperar Pra fazer hemodiálise No outro dia Daí eu comecei A fazer hemodiálise Fiz dezesseis Sessão de hemodiálise E De noventa e dois Por cento parado Eles voltaram A cem por cento De novo Seis meses Eu fiquei fazendo o exame Em quinze dias Mas nisso A Nilce O Antônio Tava Creio desesperado Porque viram Tua situação E os médicos Desenganaram Desenganaram Nos primeiros dias Ela não Ela não tava muito gostosa Não tava Ela não queria nem ir lá Tava acreditando No que tava acontecendo É porque De tanta que eu aprontava Eu aprontava mesmo Mas agora vai trabalhar Pra Cristo Né Já tô Já Graças a Deus E aí O que aconteceu Foi alguém Que foi lá Falar de Cristo Como que aconteceu Que vocês Começaram aí na igreja A tua recuperação No sábado No sábado aconteceu isso Comigo No domingo De manhã Umas dez horas da manhã O meu irmão O Fernando E a Sônia Já falaram com o Marcelo O Marcelo Conversou com o Pedro Com o líder do exército Livre Já foram tudo lá em casa Já os irmãos Orar por mim Eu já tava inconsciente Ali Eu não podia caminhar mais E no hospital também As irmãs que fizeram visita Foram lá orar Foram orar A irmã Vera e a irmã Cristina Eu não podia falar Daí Elas me batizaram No dia lá E você teve alguma experiência Assim sobrenatural No momento que você tava lá Inconsciente De Tem muitas pessoas Que tem isso De ver Deus De voltar Enfim Alguma coisa assim Com relação a Deus A coisas sobrenaturais Ah eu só pedi pra Deus Pra ele me ajudar E aquele monte de gente Tudo de preto Em volta de mim Que era Que era uma Era as guerras espiritual Mesmo Bah quando eu via aquilo Eu me desesperava Eu chorava Que eu não queria Enxergava perto de ti Pessoas de preto Bastante gente De volta de mim Todas de preto Eles E o dia que eu senti mais Que eu ia ser recolhido Foi o dia que A Nilce entrou com o Antônio Lá na sala Onde eu tava Com o médico Que tinha assinado Eu não sabia Mas a hora que eu vi O Antônio entrando Eu disse Bah agora Porque eu já trabalhava Eu trabalhava Ajudava em funerária Quando ias visitar Os familiares Porque não demorava muito tempo Tu ia morrer A hora que eu vi o Antônio Eu chorei Tanto, 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 tanto Pedi perdão Como foi pra ti assim Ver o filho Ver E estar naquele estado E aí Completamente incapacitado De fazer nada Né? E aí Deus Muda o coração De um homem Né? O arrependimento Tudo que eu Tinha feito de errado Ali eu vi Ali eu vi Que tudo que eu fazia Não valia a pena Mesmo Droga E coisa Pedia pelo amor de Deus Que não me recolhesse E aconteceu mesmo Você chegou a votar assim Deus Se tu me recolher Se tu me salvar Me tira dessa Eu vou mudar? Tanto é que eu tô aqui Foi a primeira coisa Que eu fiz Primeira coisa Quando Que eu falava Tanto é que eu saí Do hospital E já me batizei Eu não pensei O grupo familiar Também A Nilce Quando falaram pra Pra ela Nisso Vamos fazer o grupo familiar É É Eu disse não Se agora já se muda De Deus Já vão começar A fazer o discipulado Depois já E daí também Pro grupo familiar Eu falei pra ela Já vamos mudar Já pro grupo familiar E pros médicos Também foi um milagre Né Tua recuperação Foi O doutor André Quando me viu Ele diz Olha Só Deus mesmo Ele me diz Que eu me dou com ele Até agora Ele diz Só tu mesmo É negão Só Deus mesmo Só Deus mesmo Ele usou só as mãos Né E é assim Pra eles Você ia ficar Fazendo hemodiálise Pra sempre Não tinha recuperação Pra ele Não pra ele Eu não ia Amanhecer Que ele dizia Até as oito horas da manhã Que ele falou Pra Nilson Assim Tu procura Toda a família dele Já vai reunindo Aqui Que é por um descargo De consciência Pra hemodiálise Que ele não tem condições De fazer nenhuma Hemodiálise Daí eu fiz a primeira A segunda A terceira Ele disse pra ela Não saiu ainda Essa coisa de sangue dele Ainda Tá a mesma coisa Mas Deus Retirou tudo Né E pra eles Clinicamente O que que eles falaram Assim Quando eles fizeram E refizeram os exames Em você O que que eles te disseram Ele fez Três exames Ele fez Ele fez o primeiro Daí chegou Isso eu já me lembro Ele fez o primeiro Fez o segundo Fez o terceiro Daí ele disse Bem assim pra Nilson Ah eu não sei Mas ele não tem mais nada Aqui Amanhã eu vou largar ele De manhã Mas eu vou fazer Outro exame ainda Daí que ele me largou Foi num sábado No domingo Eu já fui pra igreja E como foi esse momento De você ir pra igreja Logo depois de ter Sido Ressuscitado Né Por Cristo Ah eu senti Eu senti uma alegria De colocar o primeiro Dia o meu pé Na igreja Eu pra ir na igreja Eu tinha que ir Com uma pantufa Uma pantufinha Que eu tinha E o abrigo Eu tinha que pegar Uma corda E eu atava Porque eu tava Com 55 quilos 56 quilos Eu não podia A Nilce E o outro Tinha que me agarrar Sempre pra mim Me colocava no carro De tão magro Que eu fiquei A partir daquele momento Entregou a vida total Já começou com um grupo Discipulado Começou a falar de Deus Porque era um testemunho Pra toda a cidade Inclusive né Quem me conhece Diz inclusive O psicólogo Da psiquiatria Que disse Chico agora eu vi Que O psicólogo Me disse Agora eu vi mesmo Que remédio Não adianta Pro usuário De droga Tem que ter um tratamento E Onde que é tua igreja Ele perguntou pra mim Eu disse Olha Fica assim Assim a tua igreja A minha igreja Fica lá na Cal Ah então Diz pro pessoal Que Eles virem aqui Que eu quero falar com eles Foi onde eu falei Com o apóstolo Conversou com ele E hoje a gente Tá com um grupo Ali na psiquiatria Ali Do hospital E o Antônio Foi Quarta-feira Ele me chamou de novo E ele me disse Que ele tava na farmácia Agora essa semana né Daí aquele Tocou nas costas dele E disse Que era o Sérgio Ele disse Ele vai na nossa igreja Ele falou É Deus ele sabe né Como resgatar Cada um de nós Por isso Não tem pessoa dura Pra Deus né E na palavra diz Que todo joelho Se dobrará E toda língua Confessará Que Jesus Cristo É o Senhor Então Depende da hora né Cada um tem o seu momento Cada um tem aquele Clique né Que Deus vem E faz na nossa vida E as vezes é necessário né Essas coisas Difíceis de enfrentar Mas tudo isso É pra que nós venhamos Render o nosso coração A Cristo Deus tá no controle De tudo né Então nós vamos fazer Um breve intervalo Nós já voltamos Que o irmão Chico Tem mais coisas Pra compartilhar conosco Aguarde Janela do Céu Tchau, tchau.